O Saber Direito desta semana é uma análise do direito sucessório à luz da jurisprudência. Tenta morrer e suceder, herança e seus beneficiários, sucessão legítima, a herança do companheiro sobrevivente e sucessão testamentária. A professora é a advogada Raquel Lucas Bueno. Agora, o Saber Direito. Olá, meus queridos. Estamos agora na nossa aula de número 3 para tratar de dois temas extremamente importantes. Vamos começar com um mais singelo, qual seja a petição de herança e logo em seguida vamos falar sobre o tormentoso artigo 1829 do Código Civil que trata da ordem de vocação hereditária ou ordem de vocação sucessória. Muito bem, quando eu falo de petição de herança, trata-se aqui de uma ação. É uma demanda judicial. Essa demanda judicial, ela tem um misto de natureza declaratória e também condenatória. Obviamente que a parte que mais nos interessa é a parte condenatória. Raquel, quando manejar a ação de petição de herança? A gente costuma dizer que essa demanda, ela é utilizada para aquele herdeiro que foi preterido da sua cota, do seu quinhão hereditário. Então, provavelmente, houve a partilha, houve a divisão patrimonial do decujus, do falecido e esse herdeiro aparece posteriormente e descobre que ele tem sim o status de herdeiro, ele quer que esse status, que esse título sucessório seja reconhecido e mais do que isso, ele quer a parte que lhe cabe no quinhão ou na herança. Ele quer resguardar a sua cota hereditária. Muitas vezes, essa ação, ela é ajuizada em face dos demais herdeiros ou até mesmo o tal do herdeiro aparente ou até mesmo contra um terceiro, que é um terceiro que acabou adquirindo a posse daquele bem ou daqueles bens deixados pelo autor da herança. Percebam bem, na ação de petição de herança, eu fui preterida. Eu sou herdeira, mas pode acontecer de eu ter um pai, esse pai não me registrou no cartório. Então, eu não tenho o nome dele nos meus documentos, mas eu sei que ele é meu pai, ele sempre me ajudou. Só que como eu sou fruto de um relacionamento extra-conjugal, sempre ficou naquela situação clandestina. E aí, o que acontece? Ele tinha o seu núcleo familiar principal, por assim dizer, e ele veio a falecer. Então, essa família, a viúva, os filhos dessa primeira relação, promoveram o inventário, ratearam o patrimônio. E aí, o que acontece? Posteriormente, eu tenho conhecimento dessa realidade. Então, eu quero, por meio dessa ação de petição de herança, fazer exatamente o quê, Raquel? Eu quero que o juiz reconheça o meu status de herdeira, a minha condição de herdeira, e também me atribua, permita que eu seja beneficiada ou que me seja restituída a cota hereditária a qual eu tenho direito. Então, percebam bem, nesse tipo de ação, como eu não tenho ainda o nome do meu pai no registro, é preciso primeiro fazer uma ação de investigação de paternidade pós-morte. E aí, quando ficar reconhecido a minha condição de herdeira, aí eu posso, inclusive, acumular as demandas, acumular os pedidos. Raquel, como assim? Eu não entendi. Eu entro com a ação de investigação de paternidade pós-morte e combino com a ação de petição de herança. Ou seja, eu quero, através de um único processo, desde que eu tenha feito acumulação de pedidos, eu vou ter o reconhecimento da minha condição de herdeira e, posteriormente, eu vou ter assegurada a parte condenatória da decisão. Então, percebam bem, nesse caso específico, a grande celeuma que gira em torno desse tema é a seguinte. Será que existe um prazo prescricional para o ajuizamento dessa ação de petição de herança? Então, percebam, quando eu falo sobre o prazo prescricional, eu tenho que ressaltar com vocês a súmula 149 do STF. A súmula 149 do STF, ela diz que a pretensão de investigação de paternidade, ela é imprescritível, porque ela envolve o acesso que eu tenho, o direito que eu tenho de acessar a minha origem genética. Isso é um direito da personalidade. Então, como eu quero assegurar um direito da personalidade, para poder ajuizar a ação de investigação de paternidade, essa ação, ela é imprescritível. Essa pretensão, ela não prescreve. Raquel, e aí? E aí que a súmula continua. Embora a ação de investigação de paternidade, ela não esteja submetida a nenhum prazo prescricional, é, portanto, uma pretensão imprescritível, a petição de herança não é. Então, percebam, a súmula só disse assim, para entrar com a ação de investigação de paternidade, qualquer prazo serve, mas para a petição de herança, haverá limitação temporal. Então, muito bem, nesse caso que eu tratei, imagina que eu entrei com essa ação de investigação de paternidade depois-morte, anos depois. E aí, é claro, ela não tem prazo, mas a partir do momento em que essa ação, a sentença, a decisão transita em julgado, reconhecendo que o falecido era, de fato, o meu pai, naquele momento surge a pretensão para eu pedir a minha cota sucessória ou a minha cota hereditária. Então, percebam, embora a investigação de paternidade seja imprescritível, assim que eu tiver o reconhecimento da paternidade, a minha pretensão para reaver o meu quinhão hereditário, essa pretensão por ter natureza condenatória, então ela é prescritível. Beleza. Mas o Código não fala sobre um prazo específico para você ajuizar a ação de petição de herança. Se não há um prazo específico, delimitado, eu vou entender que se aplica o prazo geral, que é o prazo do artigo 205, qual seja o prazo de 10 anos. Mas percebam, aqui seguindo o entendimento do professor queridíssimo e muito sábio, professor Pontes de Miranda. Ele diz o seguinte, não esquecer que a prescrição, o prazo prescricional, ele só começa a contar do momento em que você tem a ciência da violação do seu direito material ou direito subjetivo, aplicando-se, portanto, a teoria da accionata. Então, se eu promovi a ação de investigação de paternidade e só com o trânsito em julgado restou claro que o falecido era meu pai, então só do trânsito em julgado, da investigação de paternidade, é que começa a contar o meu prazo de 10 anos para a ação de petição de herança. Certo? Nesse sentido, eu queria ressaltar com vocês, aqui eu tenho alguns julgados e também algumas previsões normativas. Olha o que eu tenho aqui, gente. Sob petição de herança, tem o artigo 205, que eu já mencionei, do Código Civil. Temos também a súmula 149, que já foi tratada. E nós temos aqui dois recursos especiais do STJ extremamente pontuais. O primeiro é o recurso especial de número 1.392.314 de Santa Catarina. E o próximo, recurso especial de número 1.475.759, aqui do Distrito Federal. Certo? Grande X da questão. Raquel, imagina que o falecido, ele aparentemente não deixou nenhum parente sucessível, além de um sobrinho. Ótimo, ele deixou um sobrinho. Esse sobrinho vai herdar todo o patrimônio, salvo havendo uma previsão testamentária em sentido contrário. Ótimo. Então, esse sobrinho, ok? Ele herdou tudo. Ele é o tal do herdeiro aparente. Ótimo. Anos depois, respeitando esse prazo prescricional que eu falei, de 10 anos, aparece o filho. O filho que tinha sido registrado, mas que não sabia o destino, não sabia onde se encontrava o seu pai. Percebam, esse sobrinho era o herdeiro aparente. É possível que ele tenha feito o inventário. Ele também tenha feito, além do inventário, ele pediu ao final do inventário a emissão da carta de adjudicação, pegou o imóvel e vendeu para terceiros de boa fé. E aí, tempos depois, aparece o verdadeiro herdeiro. E aí, como proceder? O verdadeiro herdeiro aparece e aí ele quer o quê? O reconhecimento do seu status hereditatis, reconhecer a sua postura, o seu perfil, o título de herdeiro e ele quer o seu quinhão hereditário ou quinhão sucessório. E aí, como proceder? Nesse caso, nós temos aí os terceiros de boa fé envolvidos e nós temos também o caso da teoria da aparência. Ótimo, eu entro com a ação de petição de herança e, em face desse herdeiro aparente, eu vou pedir a restituição daquele imóvel. Mas eu não posso tirar o imóvel do terceiro de boa fé, desde que a aquisição tenha sido onerosa. Então, o máximo que eu posso fazer ao final da petição de herança é pedir para esse herdeiro aparente a restituição do valor pecuniariamente. Eu não tenho como reaver a coisa do terceiro de boa fé que tenha adquirido esse objeto de forma onerosa. Certo? Então, aqui são algumas nuances da petição de herança. Lembrando, às vezes, o bem ou a massa patrimonial deixada pelo autor da herança fica com um herdeiro ou outros herdeiros que vão ter que ratear comigo, tá? Agora, é possível também que o bem esteja na posse de um terceiro que não tenha título sucessório. Então, eu também poderia ajuizar a petição de herança em face desse terceiro? Sim. E aí, é claro, para todos os efeitos, até então, esse terceiro era um terceiro de boa fé, ok? Porque no ordenamento jurídico, a boa fé, ela se presume, tá? E a má fé, portanto, ela tem que ser demonstrada. Então, percebam bem, se eu promovo a petição de herança em face desse terceiro possuidor, então, nesse caso específico, eu vou pedir, né, todo o patrimônio de volta e é possível o quê? Que ele tenha que ser, por exemplo, indenizado por eventuais acessões, por eventuais benfeitorias. Então, aqui, nessa parte da matéria, é feito um estudo aqui complementar em relação à posse, se a posse é de boa fé, se a posse é de má fé. Por quê? Porque, a depender dessa característica subjetiva, se ela é de boa fé ou não, nós vamos ter um tratamento diferenciado no tocante aí aos frutos e às benfeitorias, certo? Então, essas são as considerações mais importantes acerca da petição de herança. Aí, nós vamos entrar no emblemático artigo 1829 do Código Civil e aí apertem os cintos porque aqui é muita emoção, tá? Então, basicamente, o Código Civil, ele fala o seguinte, se o autor da herança não deixou o tal do testamento, eu vou fazer uma divisão aqui do patrimônio deixado e vou dar preferência para aquelas pessoas que, certamente, estavam mais próximas do autor da herança. E, portanto, certamente, se ele tivesse feito um testamento, ele gostaria de privilegiar essas pessoas. Então, costuma-se dizer que o rol do artigo 1829 é uma presunção da vontade aí do falecido que não tenha deixado o testamento. Ok? Raquel, como é que eu vou fazer a divisão patrimonial? Como é que se dá esse rateio da massa patrimonial ou da herança deixada? Olha o que estabelece o artigo 1829. Ele fala assim, que a herança, ela será entregue a quem? Quem está no topo? Os descendentes. Quem são os descendentes? São os filhos, os netos, os bisnetos. Aqui não há limite de graus. Então, por exemplo, filho é um descendente de primeiro grau, depois neto, descendente de segundo grau, depois bisneto, de terceiro grau e assim vai. Sem limites, rumo ao infinito. Agora, Raquel, os descendentes recebem a herança sozinhos? Não. Aqui a gente vai estabelecer o seguinte, tanto na hipótese 1 como na hipótese 2, que nós vamos trabalhar, haverá uma pessoa, uma categoria, uma classe beneficiada e concorrência sucessória com o cônjuge sobrevivente, também chamado de cônjuge supérstite. Olha lá, quais são as classes contempladas no Código Civil? Primeiro, os descendentes. Depois, os ascendentes. Três, o cônjuge sobrevivente ou supérstite. E quatro, os colaterais. E lembrando que os colaterais podem ser de segundo grau, os irmãos. De terceiro grau, tios e sobrinhos. E também de quarto grau, os primos. Ótimo. Como eu disse pra vocês, na primeira e na segunda classe, descendentes e ascendentes, nós vamos ter um caso de concorrência sucessória. Raquel, não entendi. Nas hipóteses 1 e 2, eu vou entregar a herança para os descendentes, mas é possível que o cônjuge concorra com eles. O cônjuge sobrevivente. Na hipótese 2, não tendo nem filho, nem neto, nem bisneto, então não tem descendentes. Eu vou beneficiar os ascendentes. Os pais, os avós, os bisavós. Aqui também, a gente fala linha reta ascendente, sem limite de graus. Então, você tem os pais, primeiro grau, linha reta ascendente. Depois, os avós, segundo grau. Os bisavós, terceiro grau. E assim sucessivamente. Se não tem filhos, não tem netos, não tem descendentes, eu vou para os ascendentes. Mas eles recebem sozinhos? Não, são os ascendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente. Ótimo. Raquel, não tem nem descendentes, nem ascendentes. Então, nesse caso, eu vou priorizar, eu vou entregar toda a herança ao cônjuge sobrevivente ou supértide. Então, ele, na terceira classe, o cônjuge sobrevivente, ele é chamado de herdeiro universal, herdeiro exclusivo. Perfeito, Raquel. Agora, imagina aquele sujeito que não tem nem descendentes, nem ascendentes de nenhum grau e também não era, não deixou nenhum cônjuge sobrevivente. Então, nesse caso, eu vou entregar a herança para os colaterais. Raquel, mas o que eu faço? Eu pego a herança e divido por todos eles? Não. Uma regrinha de ouro aqui. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, como é que a gente estabelece o vínculo de parentesco na linha colateral? Na linha colateral, aparecem primeiros colaterais de segundo grau, que são os irmãos. Então, se tem irmãos, acabou. Acabou a brincadeira. Então, eu já passo a cota, a herança para os irmãos. Raquel, ele também não deixou irmãos. Então, nós vamos para os colaterais de terceiro grau. Opção, tem tio e tem sobrinho. Rateia? Não. O código diz que, havendo tios e sobrinhos, nós vamos dar preferência para os sobrinhos e se não houver sobrinhos, eu vou entregar para os tios. Então, é essa a ordem. Irmãos, sobrinhos, tios e, por fim, os colaterais de quarto grau, que são os primos. Aí, você tem aqui sobrinho, neto, tio, avô. Aí, quando a gente fala de uma sucessão apenas envolvendo os colaterais de quarto grau, eu pego todos eles e divido em partes iguais. Ok? Sobre esse assunto introdutório, nós vamos aqui para um estudante com um questionamento. Existe diferença entre meação e herança? Com certeza. A meação, ela envolve, primeiro, né? A meação, ela envolve a relação conjugal ou convivencial. Aquela relação oriunda da união estável, por exemplo. Então, quando a gente fala de meação, a meação, ela tem como ponto de partida qual foi o regime patrimonial de bens adotado pelo casal. Lembrando que, se o casal não optou formalmente por nenhum regime, eu vou aplicar o regime residual ou supletório de bens, que é o regime da comunhão parcial de bens, certo? Então, imagina, se o casal se divorcia, nós temos aí um ato intervivos. Então, a gente vai dividir o patrimônio deles com base no regime patrimonial de bens. Então, o que a gente faz na partida do divórcio? A gente separa a meação. Agora, imagina que o sujeito, ele faleceu. Mas esse sujeito que faleceu, ele era o quê? Ele era casado. Então, quando eu for analisar o aspecto da herança, eu tenho que fazer uma divisão muito singular. Imagina que o sujeito era casado, que ele tem filhos com essa esposa, somente com ela. E aí, percebam, se ele deixou filhos e ele tinha uma pessoa que agora é a viúva, então eu estou analisando o artigo 1829, inciso I. Raquel, como assim? O 1829, inciso I, ele fala descendentes em concorrência sucessória com o cônjuge sobrevivente. Raquel, sempre o cônjuge vai concorrer com os herdeiros na herança? Não. O artigo 1829, ele diz, haverá concorrência sucessória entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente, salvo se eles estivessem casados em quais regimes? Percebam que nós temos aqui uma regra de exclusão. Então, olha lá. Quais são os regimes que excluem a concorrência sucessória? O regime da separação obrigatória ou legal de bens, artigo 1641 do Código Civil, além dele, comunhão universal de bens e também a comunhão parcial de bens, sem bens particulares. Se esses regimes forem verificados no caso concreto, não haverá concorrência sucessória. Então, quando é que o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes? Em que tipos de regimes? Então, vamos por exclusão. Vai ter a concorrência quando for a separação convencional de bens, além disso, comunhão parcial de bens com bens particulares e somente sobre esses bens particulares, ok? E também a participação final nos aquestos, regime inovador, trago pelo Código Civil de 2002. Então, percebam que na hora que o sujeito falece, a primeira pergunta que eu faço, quem ele deixou? Ah, ele deixou filhos e deixou uma esposa, viúva. Então, eu já estou falando do artigo 1829, inciso I. Será que haverá concorrência sucessória ou não? Primeiro ponto, saber em que regime eles se casaram. Depois, separar a ameação. A ameação que é a título intervivos da herança que se dá a título causa mortes. Então, imagina que esse casal está casado na comunhão universal de bens. Perfeito. Então, a gente costuma dizer que na comunhão universal de bens é quase tudo nosso. Então, imagina, adquirimos uma lancha, adquirimos um carro e uma casa. Então, comunhão universal de bens. E nós temos filhos comuns. Somente filhos comuns. Perfeito. Qual vai ser a solução jurídica? Primeiro, comunhão universal de bens. Tem meação? Tem. A gente pega todo o patrimônio adquirido antes e depois, com algumas ressalvas, e a gente divide 50% para cada um. Então, 50% a mulher está levando de meação e os outros 50% do marido é a herança. Então, a grande questão é, esse 50% da herança, haverá aqui concorrência sucessória entre a viúva e os filhos? Não. Por que não haverá concorrência? Porque eles eram casados no regime da comunhão universal. Então, aqui eu gosto de uma regra de ouro, que é uma regra que, na verdade, foi demonstrada, foi mencionada pelo professor Cristiano Chaves. Ele diz assim, na hora de fazer a análise do artigo 1829, inciso I, você vai colocar na cabeça o seguinte, quem herda não meia e quem meia não herda. Raquel, me explica melhor isso. Muito bem. Quando eu digo, o casal, tá? Foi casado, houve agora uma viúva e ela está concorrendo ou não com filhos do falecido. Podem ser filhos só do falecido, podem ser filhos comuns ou até mesmo o que a gente chama de descendência híbrida ou filiação híbrida. Ou seja, há filhos tanto do falecido comigo, que sou viúva, mas há filhos só exclusivos dele de um antigo relacionamento. Então, primeiro ponto, quando a gente abre-se a sucessão, eu tenho que definir que parentes ele deixou. Ah, tá, tem viúva. Ah, tem filhos. Então, os mais próximos excluem os mais remotos. Por mais que esse falecido tenha deixado os pais vivos, avós, eu vou parar no inciso primeiro. Descendentes. E aí eu vou saber o seguinte. Primeiro, eu vou separar a meação e eu vou me guiar pelo regime patrimonial de bens, tá? Parte lá de direito das famílias, aspectos patrimoniais. Depois que a gente contribuir, que a gente conseguir elaborar essa meação, o que ficar em relação ao falecido é a sua herança. E aí vem a outra pergunta. Nesse ponto da herança, quando haverá ou não a concorrência sucessória dos descendentes com a viúva ou com o cônjuge sobrevivente? Aí eu preciso lembrar daqueles regimes. Quando haverá concorrência? Haverá concorrência quando o regime for parcial de bens com bens particulares. Quando houver separação convencional ou absoluta de bens. E terceiro, participação final nos aquestos. Ótimo. Então, aqui a grande questão. Raquel, quando a pessoa casou no regime da comunhão universal de bens, nesse caso específico que você trouxe pra gente, há a meação. Então, eu vou aplicar aquela máxima. Onde eu meio, eu não herdo. Onde eu herdo, eu não meio. Então, nesse caso, ela vai receber a meação dela, os 50%, mas em relação aos 50% de herança, aqui não haverá concorrência. Certo? Por quê? Por causa do regime. Então, esse artigo, ele já trouxe muito rebuliço. Por quê? Principalmente no regime da comunhão parcial de bens. Raquel, me explica. Por que na comunhão parcial de bens, eu vou dividir aqueles bens adquiridos onerosamente durante a sociedade conjugal. Perfeito. Mas o que fazer com os bens particulares? Se a gente adquiriu, o único patrimônio que a gente tem foi aquele adquirido durante a sociedade conjugal, o falecido não deixou bens particulares. Então, se ele não deixou, não haverá concorrência sucessória. Então, a gente adquire o patrimônio depois de casar. Então, nesse caso, haverá a meação. Então, onde eu meio, eu não herdo. Então, você tem aí um patrimônio que foi adquirido, Raquel, 500 mil. O patrimônio do casal adquirido durante a sociedade conjugal é de 500 mil. Perfeito. 250 mil, meação dela e 250 mil de herança. Nessa parte da herança, ela concorre com os filhos? Não. Porque aqui teve caso de meação. E onde ela meia, ela não herda. Agora, se eu estou casada no regime da comunhão parcial de bens, nós adquirimos juntos um patrimônio de 500 mil, mas antes de se casar comigo, você tinha patrimônio exclusivo ou particular? Então, na parte dos bens adquiridos durante a sociedade conjugal, nós vamos separar a meação e a herança. Nesse ponto, eu não vou concorrer na herança, mas eu vou concorrer com os descendentes na parte dos bens particulares ou exclusivos. Percebam que esse é o mais recente entendimento do STJ. O STJ, ele deixa muito claro que, no caso da comunhão parcial de bens, só haverá concorrência sucessória se um falecido tiver bens particulares ou exclusivos. E a concorrência sucessória, ela se restringe a estes bens particulares. Ou seja, na parte lá que eu peguei a minha meação e que sobrou um pouco de herança, eu não vou concorrer. Mas lá nos bens particulares, como eu não tive meação lá, porque eles foram adquiridos antes do casamento, então eu não meei naquele ponto lá, eu vou herdar. Então, basicamente, você tem que saber fazer essa distinção. Primeiro ponto, separar a meação de herança. Depois, saber quem é que está envolvido, sujeitos envolvidos. Se forem descendentes com o cônjuge sobrevivente ou falecido, né? Se forem descendentes mais o viúvo ou a viúva. Então, nesse caso, você tem que saber o quê? Eu tenho que apurar o regime patrimonial. Por quê? Porque aqui há interferência do regime patrimonial de bens, total interferência. Então, eu preciso memorizar esses regimes patrimoniais. Não se esqueçam disso. Quando haverá concorrência, recapitulando, haverá concorrência na participação final nos aquestos, na comunhão parcial de bens, desde que existam bens particulares. E somente a concorrência sucessória, ela só vai se referir a estes bens particulares. E, por fim, separação convencional de bens, que é aquela escolhida pelo casal, fruto da autonomia privada ou a autonomia da vontade. Então, esses casos admitem a concorrência. A contrário do censo, quais regimes não admitem? Separação obrigatória ou legal de bens, do artigo 1641. Além disso, quando você estiver tratando da comunhão universal de bens, e também da comunhão parcial de bens, sem bens particulares. Ok? Tem aqui alguns julgados preciosos sobre essa análise da ordem de vocação sucessória ou hereditária. Percebam bem, quando a gente trata dessa concorrência, eu vou mencionar alguns recursos especiais do STJ. Ok? Para vocês fazerem uma consulta depois, a emenda ou até mesmo ao inteiro teor. Então, nós temos aqui o Recurso Especial de número 826, 838 do Rio de Janeiro. Temos também os enunciados 270 e também 527 das nossas Jornadas de Direito Civil. Podem anotar também o enunciado 609 da JDC, da Jornada de Direito Civil. Ok? E aí, ao longo aqui da explanação, eu ainda quero mencionar mais alguns julgados, a maioria deles do colendo STJ. Para vocês perceberem, e aí eu peço que vocês tenham também cuidado na hora de fazer a leitura desses julgados, e façam uma análise temporal, a partir dos anos. Porque vocês vão conseguir perceber o quê? Algumas mudanças de entendimento, que são pontuais. E aí, é claro, para você que é operador do direito, para você que atua, que advoga, ou para você que está fazendo concursos públicos, ou até mesmo na graduação, saber das informações juiz prudenciais e qual o entendimento que tem predominado no tribunal é de suma importância. Certo? Olha que interessante. Eu estou falando aqui sobre concorrência sucessória entre descendentes, ou até mesmo entre o conge, né? Sobrevivente, o viúvo, a viúva. Mas olha que interessante. Raquel, não existe nenhuma ressalva importante também nesse tópico que há de ser feita? Por exemplo, imagina que quando houve a abertura da sucessão, tá? Quando o sujeito faleceu, eu, até então, casada no papel, eu estava separada de fato dele, ou eu estava separada judicialmente. Lembrando aqui uma informação muito importante. Raquel, qual a informação importante? A separação judicial, ela continua a existir no Brasil? Nós tivemos um julgado, aproximadamente na semana do dia 20 de março de 2017, então, notícia quente, STJ dizendo, com o nosso novo CPC, a separação, ela se mantém. A separação, seja judicial ou até mesmo feita em cartório, é uma opção do casal. Então, é claro, agora eu posso me divorciar de uma forma muito mais rápida, a partir da Emenda Constitucional 66 de 2010. Mas isso não afasta a possibilidade ou a faculdade concedida aí aos cônjuges, tá? De promover a separação. Eu não quero rompimento total, eu quero rompimento parcial. Então, eu quero separar. Eu posso? Pode. Agora, imagina, eu separei judicialmente e aí o sujeito vai e falece. Será que eu posso concorrer na herança? Será que eu ainda tenho o título de herdeira necessária? E aí, a nossa análise, ela fica por conta do artigo 1830, tá? O 1830 é um artigo extremamente enigmático. Raquel, por que você está dizendo isso? Simples. Porque lá ele diz o seguinte, eu tenho que apurar a situação fática no momento da abertura da sucessão. No momento da morte. Aquele casal estava junto? Se o casal estava junto, será que a viúva vai receber a herança? Com certeza. Agora, imagina que no momento da abertura da sucessão, a viúva estava separada judicialmente do falecido. Então, nesse caso, ela está excluída da herança. Agora, e se ela estiver separada de fato há mais de dois anos? Esse artigo 1830 diz que ela também seria excluída. Então, separação, eu estava separada judicialmente ou separada de fato há mais de dois anos. Então, nesse caso específico, eu estava separada de fato há mais de dois anos. Percebam bem. Eu separada de fato há mais de dois anos. Se eu provar que a separação não se deu por minha culpa, eu posso voltar e concorrer com os descendentes, por exemplo, ou com os ascendentes e receber a minha parte na herança. E aí, a grande questão é, Raquel, e aí? Você está dizendo que você estava separada há mais de dois anos, mas que a culpa não foi sua. A culpa foi do falecido. Então, aqui entra em cena o conceito do professor queridíssimo Rolf Madaleno, dizendo que culpa é essa. É a tal da culpa funerária ou culpa mortuária. A culpa do morto. Então, percebam, esse dispositivo está totalmente dissociado das inovações promovidas no direito das famílias e das sucessões. Raquel, por que você está dizendo isso? Porque com a Emenda Constitucional 66 de 2010, a gente tentou extinguir, na medida do possível, a questão da análise de culpa nas relações familiares. Então, a gente sabe que, por exemplo, você não vai ficar analisando culpa em divórcio mais. Você não precisa nem de testemunha, nem de prazo. Então, a culpa hoje, ela acaba se restringindo à responsabilidade civil decorrente das relações familiares ou à parte de alimentos, para reduzir o valor dos alimentos somente. E aí, já não é fácil, hoje, na atual dinâmica, na atual sistemática, falar de uma culpa de pessoa que está viva, quem dirá falar de culpa mortuária? Então, percebam, alguns julgados do STJ acabaram afastando, dizendo o seguinte, que bastava a separação de fato ou judicial para acabar o vínculo, para acabar o princípio da solidariedade social ou familiar. De forma que eu excluiria o viúvo, o conge, da herança. Só que, em recente entendimento, o STJ voltou a aplicar o artigo 1830 e a analisar, sim, essa culpa mortuária, dizendo que é ônus do viúvo provar que ele realmente estava separado e não era por culpa dele, e sim, por culpa do falecido. Certo? Então, nesse sentido, vamos agora para mais uma estudante com mais uma indagação. O conge de sobrevivente separado do autor da herança, no momento da morte deste, pode herdar os seus bens? A pergunta veio como uma luva. Acabamos de responder esse questionamento. Então, percebam, o artigo 1830, ele apenas estabelece o seguinte, que eu vou afastar a herança daquele cônjuge que, no momento da abertura da sucessão, ele estava ou separado judicialmente, aí não há problema, ou separado de fato há mais de dois anos. Ou seja, se a separação foi com menos de dois anos, eu entraria, eu herdaria. Agora, se a separação for com mais de dois anos, eu só vou herdar se eu provar que a culpa pela separação não foi minha, e sim do falecido, que é esse instituto, no mínimo, e bizarro, da culpa mortuária ou da culpa funerária. Certo? Ainda nesse sentido, percebam, eu estabeleci, a gente aprofundou a concorrência, se ela vai existir ou não, em relação a descendentes mais o cônjuge sobrevivente. Só que a gente não para por aí, tá? É possível, aliás, é possível ou não? É necessária fazer mais uma consideração. Raquel, eu já sei quem ele deixou, eu já separei a ameação, eu vi que tem descendentes e cônjuge, eu analisei o 1829-1 e percebi qual era o regime adotado do casamento, para saber se concorre ou se não concorre. Eu também me vigiei lá no artigo 1830, para saber se o casal estava separado de fato, separado judicialmente. Tem mais alguma coisa a ser analisada? Tem. Eu tenho que saber se esse cônjuge sobrevivente, ele está concorrendo apenas com filhos comuns, os filhos deixados são do falecido e meus, ou se também existem filhos de um primeiro relacionamento, de um outro relacionamento. Raquel, isso tem relevância na hora de fazer os cálculos? Com certeza. Então, percebam, se os filhos que estão concorrendo com o cônjuge, são todos eles comuns, filhos do autoderança, filhos do falecido e da viúva, então, todos vão receber a cota hereditária em partes iguais. Só que eu vou fazer a reserva de um quarto. Esse cônjuge sobrevivente, essa viúva, ela não pode receber menos do que um quarto. Então, eu falo da reserva de um quarto. Agora, se essa viúva, ela está concorrendo com filhos só do autor da herança, ele só tinha filhos de um outro relacionamento, não tinha filhos comigo, então, a nossa cota vai ser dividida em partes iguais, sem reservar o tal de um quarto. Agora, e se a filiação foi híbrida, Raquel? Misturada. Filhos comuns e filhos de um outro relacionamento. Então, nós vamos pegar a cota hereditária e dividir em partes iguais. Então, essa é a solução que deve ser dada na análise do artigo 1829, inciso 1º. Muito bem, não é só o artigo 1829, inciso 1º. Nós temos aí que evoluir. Raquel, ele não deixou descendentes, mas ele deixou ascendentes. Pais, avós, bisavós. Lembrando, os mais próximos excluem necessariamente os mais remotos. E como é que fica, Raquel? Simples. Se ele deixou pai ou mãe, então percebam, se ele deixou pai ou mãe e avós, nós vamos fazer uma distribuição equitativa? De jeito nenhum. Então, se ele deixou os pais, ainda que seja pai ou mãe, nesse caso específico, nós vamos priorizar esse grau, ok? E aí o quê? Você exclui os mais remotos. E aí, eu pergunto, haverá concorrência sucessória entre esse cônjuge sobrevivente e os ascendentes? Sim. Detalhe, nós vamos investigar qual o regime patrimonial de bens adotado? Não. O que eu vou fazer é pegar o patrimônio, separar a herança da ameação. Na parte da herança, eu vou ratear, eu vou distribuir essa herança entre os ascendentes e entre o cônjuge sobrevivente. Raquel, existem cotas pré-definidas? Existem. Se eu que sou a viúva, estou concorrendo com o pai e a mãe do falecido, os meus sogros, os dois, então cada um aqui receberá um terço da herança. Eu dividi em partes iguais, cada um recebe um terço. Se eu concorrer, eu viúva, eu estiver concorrendo com o pai ou a mãe, só sobrou um dos dois, então eu recebo metade. Bem justo, né? Até porque só tem um outro. Agora, e se eu estiver concorrendo com ascendentes de segundo grau em diante? Os avós, os bisavós, nesse caso, eu também continuo recebendo metade. E a outra metade não é dividida por cabeça, é dividida por linhas. Raquel, não entendi. Se está falando aqui de ascendentes de primeiro grau, eu vou dividir a herança o quê? Tem pai e tem mãe, mais o cônjuge. Vou dividir um terço para cada. Raquel, ele deixou só o pai, só o sogro, então eu dou metade para o sogro e metade da herança para o cônjuge. Agora, e se ele deixou um avô materno e dois avós paternos? A partir dos ascendentes de segundo grau em diante, você não vai dividir pela quantidade de cabeças, mas sim pela quantidade de linhas. Linha materna, linha paterna. Então, percebam, se eu estou concorrendo com um avô materno e dois avós paternos, eu vou receber metade. A outra metade, eu divido para a linha materna e para a linha paterna. Essa linha aqui, que só tem um representante, vai receber mais, obviamente. Então, não esquecer que a partir da linha reta ascendente, no segundo grau em diante, a nossa divisão não é feita por cabeça. Ela é feita o quê? Pelas linhas, linha materna e linha paterna. Percebam que o 1829-2, ele é mais tranquilo. Raquel, eu também tenho que analisar o artigo 1830, saber se o cônjuge estava junto, ou estava separado judicialmente, ou estava separado de fato? Sim. Aí, percebam, imagina que nesse caso específico, não tem nem descendentes, nem ascendentes. E aí, o que fazer? Nesse caso específico, nós vamos pegar a herança e vamos entregá-la na sua integralidade para o cônjuge sobrevivente, ou cônjuge supérstice. É claro, primeiro é feita aquela análise, separa-se meação de herança, ok? E aí, é claro, um determinado percentual, a viúva recebe a título de meação, o outro percentual, ela recebe a título de herança. Aqui também não me interessa o regime patrimonial de bens do casamento, mas interessa a redação do artigo 1830, aquela hipótese lá, do separado judicialmente, ou separado de fato, há mais de dois anos. Tranquilos? Tranquilos? Ótimo. Falamos sobre o 1829, um, que é o problemático, que a gente vai aplicar aquela máxima, quem meia não herde, quem herda não meia, aí, né, utilizando-se aí uma máxima do professor Cristiano Chaves, que só se aplica nesse caso específico. Depois, nós temos quem? Ascendentes com cônjuge, quando não tiver nenhuma das classes anteriores, fica toda a herança para o cônjuge sobrevivente, que ele se torna o herdeiro universal ou herdeiro exclusivo. E aí, eu pergunto, e se não tiver nenhuma dessas classes? Então, nós vamos entregar a herança para os herdeiros facultativos. Artigo 1829, inciso 4. E aí, percebam, os mais próximos excluem os mais remotos. Raquel, me explica melhor isso. Explico. Se você tem irmão, sobrinho, tio e primo, quem você vai contemplar? Se tem irmão, são os irmãos. Raquel, não tem irmãos, vamos para os sobrinhos, tá? Não tem sobrinhos, vamos para os tios, não tem tios, vamos para os primos. Detalhe, gente, Raquel, aqui a gente tem que se atentar para alguma regrinha específica, com certeza. Qual regrinha específica seria essa? Primeiro, se você está dando a herança para os colaterais de segundo grau, os seus irmãos, Irmãos, importa saber se os irmãos, eles são germanos ou se eles são unilaterais. Como assim? Irmãos germanos, também chamados de bilaterais, são aqueles irmãos por parte de pai e mãe. Então, nesse caso, esses irmãos recebem mais do que os irmãos unilaterais, por parte de pai ou por parte de mãe. Lembrando que os irmãos unilaterais, então, tem também uma subdivisão que seriam irmãos unilaterais. Aí, uterinos, quando é por parte só de mãe, ou consanguíneos, quando somente for por parte de pai. Raquel, então, quer dizer que se na herança houver a concorrência, você tem ali irmãos que são germanos e irmãos unilaterais, haverá uma diferença na divisão? Sim. O irmão unilateral, por parte de pai ou mãe, ele recebe metade daquilo que compete aos irmãos germanos ou bilaterais. Então, eu costumo dizer a regra do X para o 2X. Então, o unilateral recebe metade daquilo que compete aos herdeiros bilaterais ou germanos. Raquel, perfeito. Agora, imagina, ele não deixou irmãos. E aí? Se ele não deixou irmãos, nós vamos entregar a herança para os sobrinhos. Tem alguma regra específica, Raquel? Tem? Quando eu falo dos sobrinhos, eu tenho que saber se o sobrinho é filho de um irmão bilateral ou se o sobrinho é filho de um irmão unilateral. E aí, eu vou aplicar a mesma regra. Os sobrinhos, que são filhos de irmãos unilaterais, recebem metade daquilo que compete aos sobrinhos filhos de irmãos bilaterais. A regra do X pelo 2X. Ótimo, perfeito. Raquel, vamos prosseguir. Então, não tem nem sobrinho, não tem também irmão. Vai o quê? Vai para os tios. Então, você pega todos os tios e divide a herança em partes iguais. E se não tem os tios, mas tem sobrinho, neto, tio, avô, primo, eu pego todos eles, pego a herança e também vou ratear em partes iguais. Então, percebam, aqui os pequenos detalhes, eles dizem respeito aos incisos 1 e 2 do artigo 1829. Principalmente, o foco das provas, o problema que a gente enfrenta na vida prática dos tribunais, dos fóruns, é apenas a interpretação correta a ser dada para o tal do artigo 1829, inciso 1. Ele é o mais problemático, polêmico. Aí, quando a gente começa a análise do inciso 2 em diante, você consegue perceber o grau de simplificação. Tudo certo? Então, aqui eu dei algumas dicas sobre como fazer essa distribuição, como se dá a ordem de vocação hereditária ou sucessória. E aí, detalhe, Raquel, você tinha falado um pouco daquela parte de quem meia não herda, quem herda não meia. E aí, eu estava lendo o artigo 1829, inciso 1, e ele diz assim, que quando o casal estiver casado no regime da separação obrigatória de bens, que é aquela imposta pela lei, então, nesse caso específico, não haverá concorrência sucessória. Mas por que não haverá concorrência? Se eles são casados no regime da separação obrigatória, então ela não vai ter meia ação. Então, se ela não meia, ela devia herdar. Só que aí você não pode esquecer que no regime da separação obrigatória de bens, vai incidir a súmula 377 do STF, que diz que o casal que se casa no regime da separação obrigatória de bens, terá o patrimônio partilhado no que diz respeito àqueles bens que foram adquiridos durante a sociedade conjugal, como se fosse uma comunhão parcial de bens. E aí, nesse caso, inclusive, há uma presunção do esforço comum dos dois para a aquisição daquele patrimônio. Então, fiquem ligados na súmula 377 do STF. Por quê? Porque essa súmula, ela mitiga o rigorismo do artigo 1641 e permite, então, a existência de meia ação. Se eu meio, por consequência, eu não vou herdar. Certinho? Então, feitas as considerações sobre a ordem de vocação hereditária ou ordem de vocação sucessória, eu preciso passar agora o número de alguns precedentes jurisprudenciais para que vocês façam a análise de como isso tem sido tratado nos tribunais superiores. Então, vem comigo aqui, vou passar algumas numerações. Aqui, interessante, o recurso especial de número 1.368.123 do Estado de São Paulo. Além disso, o recurso especial 992.749 do Mato Grosso do Sul. O que mais? Recurso especial 1.382.170 também do Estado de São Paulo. E aí o detalhe, recurso especial 821.660 do Distrito Federal. O que mais? O agravo regimental nos embargos de declaração no RESP 1.466.647 do Rio Grande do Sul. E, para acabar, o agravo regimental nos embargos em recurso especial de número 1.466.647 do Rio Grande do Sul. Vamos agora para mais uma pergunta de um estudante. É direito de representação. Como a gente fez a análise da ordem de vocação hereditária ou sucessória, é importante saber que existe uma exceção àquela regrinha de que os mais próximos excluem os mais remotos. Lembra que eu falei isso? Então, se a gente tem, por exemplo, descendentes, eu não vou atrás dos ascendentes. E aí, se tem ascendentes, eu também não vou atrás dos colaterais. Por quê? Porque os mais próximos excluem os mais remotos. Isso vale também na própria classe. Se você tem pai, avô, bisavô, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, eu vou dividir a herança entre os pais. Se não tem os pais, aí eu vou para os avós. Se não tem avós, bisavós. Então, percebam, essa regrinha de que os mais próximos excluem os mais remotos, ela é mitigada pelo direito de representação. Raquel, me explica o que é o direito de representação. Como eu disse, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, na ordem de vocação hereditária, você vai ter ali algumas pessoas que elas pertencem a uma mesma classe. E mais, elas pertencem ao mesmo grau. Então, olha lá, se você está falando de, por exemplo, filhos, se tem filhos, eu não vou atrás dos netos. Agora, imagina que o sujeito faleceu e ele deixou três filhos. Um desses filhos renunciou à herança. O outro foi declarado indigno. E um deles quer receber a parte dele. Então, percebam, você está falando aí de descendentes de primeiro grau. Então, esse filho que aceitou, está tudo ok com ele. Aquele que foi declarado indigno, não vai receber. Mas, na indignidade, existe direito de representação? Que é o direito que permite que alguém que esteja num nível inferior, suba para receber no lugar daquele que está em uma etapa ou num patamar superior. Então, percebam, nesse caso específico, o neto, ele sobe para receber o lugar do filho indigno. Por quê? Porque a pena não pode passar da pessoa do condenado. Raquel, mas ficou faltando o filho que renunciou. Faltou não. O filho que renunciou, a renúncia é como se ele nunca tivesse existido. E eu falei sobre vocês com isso, nas nossas aulas anteriores, que na renúncia não há direito de representação. Então, exclui esse filho, tá? Então, aqui a gente teria o quê? Nós teríamos um filho e esse outro que foi declarado indigno. Então, percebam, em tese, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, eu daria tudo para esse filho que aceitou. Mas, como é caso de indignidade, então, o descendente dele sobe para receber no lugar dele. Então, percebam, excepcionalmente, uma pessoa que é o descendente de primeiro grau, ele está recebendo com o descendente de segundo grau. Então, você tem aí um filho e um neto. Quando isso é possível? Com o direito de representação. Lembrando, o direito de representação, ele é típico da sucessão legítima. Raquel, e quando quiser falar sobre um assunto parecido com esse, lá na sucessão testamentária, você vai falar em direito de acrescer, ok? É bem diferenciado. O direito de representação, ele é típico da sucessão legítima. E olha o detalhe, quando você fala de direito de representação, é uma mitigação, é uma flexibilização da máxima. Os mais próximos excluem os mais remotos. É o direito de representação que permite que, mesmo dentro de uma mesma classe, você tenha o quê? Você tenha graus diferentes concorrendo ao mesmo tempo. Então, quando é que haverá o direito de representação? Nos casos de indignidade, deserdação e também de pré-morte. Então, se eu digo, o sujeito deixou três filhos, só que um desses filhos faleceu. Não interessa se faleceu antes ou depois do autor da herança. A questão é que ele é pré-morto, é essa a nomenclatura que ele recebe. Então, três filhos, um é pré-morto, mas esse filho deixou o quê? Filhos, que são os netos. Então, os netos sobem para receber exatamente o valor que esse representado receberia se ele não fosse o quê? Se ele não fosse pré-morto. Então, para a gente recapitular, perceba, direito de representação só na sucessão legítima, ele só existe também na linha reta descendente, sem limite de graus, e na linha colateral apenas e tão somente para beneficiar sobrinhos. E aí, nessa nossa aulinha, nós tratamos também de outros temas, quais sejam. Falamos sobre o enigmático artigo 1829 do Código Civil, que fala da ordem de vocação hereditária ou ordem de vocação sucessória. Falamos, então, da separação de institutos como meação e herança. E aí, falamos a importância de você seguir um passo a passo para fazer a correta distribuição dessa herança. Inclusive, falando sobre aquele instituto estranho, que é o Instituto da Culpa Mortuária. Então, meus queridos, é isso que nós temos aqui na nossa aula de número 3. E na nossa próxima aula, nós vamos aprofundar num tema um tanto quanto polêmico, o de hoje, qual seja a sucessão envolvendo a companheira ou o companheiro sobrevivente. Eu aguardo vocês amanhã. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.